E aí e com isso veio para o melhor jogo do dia ele é esse e onde em esportes estamos aí a esse E aí 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 tamo junto é 22 21 peraí vai falando vou dar 19 18 17 16 que beleza 15 14 o cara que dois a zero esse tá na tranquilidade pode ser é o que pode cara eu acho que ainda esse vem para amassar aí velho o o time da ENCE é aquele rolê velho é não tem nada mais fúria do que não ser campeão e não ganhar um time que é melhor que você mais espancar um time que é pior que você não é isso é eles chegam já atropelando e o time da ENCE tem sido a melhor fúria do mundo correto bem E aí velho é o time da ENCE é uma super fúria e eles não vão eles não vão nem mano eles não vão chegar nem perto de perder essa partida vai por mim vai ser seco 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 inclusive vamos jogar o que depois minha eu vou jogar um um povo tem que ter cadê o velho VAMP BT né para um mano aquele da Amazônia lá velho VAMP vagabundo começou a transmitir hoje eu acho que sete da manhã o negócio de pub dia ele já já foi já foi já foi de base já já foi mano cara ele já foi já voltou já já foi velho já já saiu vazado já já até hoje já terminou do já trampolho minha mas com que que ele trabalha um cara acho que é animador né animador chat não é isso que a gente faz é hoje eu acho que já foi o Apocão ele falou que ele ia dar uma olhada no jogo da da Outsiders né tá rolando um Outsiders e IHG ó é a nova né Nova Outsiders é a nova Outsiders do Norberto e do Feime né hoje olha aí Maiden hoje já teve duas vitória brasileira velho e o e a e a e a pen tirou um mapa da Vitality né valeu né então assistiu o primeiro aquele jeitão aquele jeitão aí eu vou dormir de novo só acordei agora tá aí não tá 2 a 0 amanhã tá corrigido esse horário caramba ali minha você acordou viu o spanquine que rolou e foi dormir de volta Nossa pior que eu nem peguei o finalzinho já foi de base E daí a se acorda com o celular com 5% de bateria na tela na tua cara Vieram arrumar o microfone aí né fala com o microfone perto da boca o mas o cano estourou em você ele minha não então estourou aqui atrás tá tá aí só que eu não percebi tá eu só percebi aí quando eu olhei eu tava jogando CS quando eu olhei para baixo tava tudo molhado Nossa senhora velho o cano estourou atrás de tu sem você perceber e quando você percebeu você tava todo molhado tava todo molhado e aí eu achei o que estourou o watercooler porque tava tudo molhado tá tá mas não era o watercooler tinha sabão aí eu vi que era nossa e tava tudo imundado E aí eu já tomei as providências sequei tudo mas foi né foi foi E aí E aí E aí a minha mãe tava ajudando ela foi abaixar ela bateu com o meu celular tava na minha mão bateu na cara dela ficou pá também aí nossa é todo um drama né todo um drama todo um drama E aí e meu time perdeu ainda a partida tava 10 a 1 com eu destruindo já deve ter nossa aí entrou um complete do chat não ficou 0 14 time perdeu E aí Opa olha aí o time da OJ fez e então é o tapão O tapão começou né começou vamos ver quantos tapas o Flames aguenta hoje velho o Dexton tem cara de doidão não tem ele Mia olha ele tem ele tem vamos ver quantos tapas ele quer dar o tapão É olá 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 cara se eu é que o Flames ele me parece ser um garoto humilde mas se eu fosse o Flames eu já tinha pedido pra trocar de lugar tá ligado é falar porra me tira do lado desse doidão aí velho ó o louco e bala né E aí E aí e mim ainda não achei eu andei dando uma olhada e tal eu ainda não achei o jogo de mim e a bala velho um jogo o co-op para jogar sossegado será que o jogo é de Forrest Liminha de Forrest lembra do de Forrest de carregar a tora lá que você ia carregando a hora né e tem um carrinho mano o de Forrest velho eu já joguei e porra eu já desinstalei várias vezes velho e não é ar que velho ar que parece ser uma complexo velho não é ar que não é ar que velho eu vi que tem dinossauro é esse ar que aí cara não é ar que velho o dia 20 volta o raft com a atualização um dia eu queria jogar um raft um raft sério Liminha fazer um barco da hora no raft tá ligado mas a gente vai evoluindo da última vez ficou um barco ficou tava da hora né tá o que que tá velho Nexa caramba mano a UJ é boa né eu esqueço quanto o Nexa eu fiquei falando Ense 2x0 2x0 seco Ense 2x0 seco mas esse time da UJ o Nexa ele é um bom em game líder velho e esse time aí tá dando bala vale lembrar esse time da UJ ganhou da nave ontem né o da nave ontem velho e o Dexter tá jogando tá jogando aí tá nem aí né pegou a bola que ela aqui no começo do round já passando meio varado vai mostrar até no replay vai vim tapão vai vim tapão e a gente esqueceu do animal legal lembra malha e aquele que a gente tava vendo aqui que ia ser cada animal mas aquele achei meio pai ali minha meio pai é não é então eu nunca vi uma que ia me play e 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 aí ó round sobrou as três M4 né Ditch a Maiden e Snap o resto tá de pistolinha e já levaram na toda bola para o volume ex8 221 o igual 15 ao teatro para os senhores apostarem então último round cai que fico caiu Ditch a Maiden e que a maluinha nesse mapa hoje a mano estimido ao jei é baludo Limas Caramba, velho Será que aqui acabou? Você jogou aquele Prison Architect, né? É, meio ruim É ruim? É meio ruim A bomba foi plantada É, mais um round aí Estão falando do Conan Exilis Conan Exilis? É Coop? O Conan é da hora? Tem modo história e dá pra jogar com amigos? É difícil também? É, tem cara difícil Tem que ter servidor e os carailes minha Nossa, e? Nossa, velho Vendeu, vendeu, vendeu Cara Mano, eu quero jogo com gráfico que não precisa ser bom não, velho Não precisa nem ser gráfico bom nem nada Pô, ninguém faz um jogo decente É, muito ruim Caramba, esses criadores de jogo Vai acabar que nós vamos ficar jogando Por isso que o Boons TD é o melhor jogo já criado, né? É Eu queria um joguinho com gráfico do Boons TD pra jogar, velho O jogo de golfe, né? Hoje em dia... É muito... Eles valorizam muito gráfico É, muito gráfico, pouca gameplay, velho Muito gráficozinho Se eu quero ver coisa parecida com a vida real, eu saio de casa É, não é? Hoje em dia os caras estão fazendo os negócios que é mais perfeita A vida real é bugada, não é? É, então, é isso Cara, é agora ou nunca? É agora ou nunca? Eu tô sentindo que esse mapa é da OG, hein? Tá sentindo? Bateu uma parada aí? Sentiu uma parada? Paradinha da porcão Caramba, velho É agora Cara, tinha um... Um pessoal tinha falado Northgard, a maior cota Eu tinha até comprado esse jogo E a gente nunca jogou, velho Northgard Eu lembro que alguém tinha falado desse jogo aí, Northgard, velho Hum, lá vem o Nelfrag, ele veio só esperando a hora de entrar Mas segurou, foi tudo Vai ter que guardar o Dexter É, 3x3, tudo igual, velho Tudo igual, 3x3, tudo igual, velho Guardou 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 Você não lembra desse Northgard? Você não lembra desse Northgard? Not-Guard? Not-Guard? Not-Guard O pessoal falou também que tinha um que chama Stranded Jeep Só que ele não tem português, velho Falaram que ele é melhor que o Raft, velho É brincadeira, né? Os caras hoje, 2022, os caras não botam uma tradução no jogo, Liminha É, daí não dá Os caras falam que nosso inglês é ruim Mas e os jogos que nem faz tradução em português, velho? Aí é duro É duro, né? Eu não jogo, velho Não, não dá Não dá Se não tem português, não dá Caramba, esse Northgard parece bom, hein? É, então Mas falaram que o co-op dele é só Tower Defense O que não é ruim, né? É, não é ruim O que não é ruim 3x3 o Fico Que tá jogando bem, né? Aquele round, na verdade, os três Em sete rounds ele matou aqueles três daquele round 3x3, tudo igual Ah, esse mapa Pique da OJ Vertigo Pique da Ence Que é isso Né? O Frag, velho E aí, pra finalizar, uma Anciente, né? Dust 2, Vertigo e Anciente Caramba É matando na Smoke Matando o Cego C4 aqui Ó o Ditya Caramba, tava 3x3 O cara entrou com a C4 meio O Ditya conseguiu ainda Deixar com 2 de HP Acabou o Smoke Nossa Não tem tempo Não tem tempo Ah, acabou O cara travou ele na porta Nossa O cara ainda O cara ainda O cara ainda travou ele na porta Pra ter certeza Que não ia ter como dar tempo, né, velho? Tá aí Tá aí Caramba Na dúvida ainda travou o amigo, velho Olha lá Será que ia dar? Olha lá Olha lá Toma Esse encontrão Mano, eu não sei Será que ia dar? Eu acho que não ia dar já Tá tudo errado já É? Eu acho que não ia, velho Não ia, não ia Mas na dúvida, né? Eu xingava Na dúvida Eu xingava Nossa Nossa Que isso, Maiden? Olha Rico tá com 11 de HP Já levou 2 Vai precisar Achar a jogada aí Pra levar mais 2 Caramba Será que os caras É, então Estou dando para a mira Mano, será que Ele tem as mães De esperar faltar 15 segundos? É, ele tem que esperar mais Porque os caras não sabem Se ele pegou essa C4 E voltou escuro Os caras vão olhar Olha lá Nossa Nossa Errou Nossa Eita Eita Meu Deus Meu Deus, velho Ele matou 4, cara Grafite, né? Grafite, velho Grafite Caramba, velho Olha lá Só no tepezinho Só na cabecinha e no tapa Cabecinha e tapa Que isso Que isso Mano Eu acho que existe um mundo Que o Que o Nexad Ele olha Ele nem quer voltar pra G2, velho E ele tá mais feliz aí, velho É, se bobear Não é? A pressão é de boa Tá jogando com uma molecada baluda Tá suado Acabou de ganhar da nave Tá jogando pau a pau com a Ence Aí ele vai lá jogar com um monte de tiltado, velho Não é? Caramba, mano Esse time da OJ Ele veio legal, velho Mano Ó, esse Fico Não precisa nem dizer que o moleque é baludo O Flames A gente já sabe que ele é baludo O Nelfreg Menino novo E que, porra É Bom Menino bom Sim O Degster tá completando aí É um excelente AW E o Nexa, velho Um game leader Um excelente em game leader, velho Olha aí O Nelfreg jogou muito ontem Ele era daquele time, né Da República Tcheca lá Time bom, mano O Sainers, né Quem? O... O Nelfreg O Nelfreg? Ele não era Ele era do Sainers, velho A gente já viu Eu, pelo menos, vi Alguns Vários jogos deles Olha A mãe tapa, né E tapa Daqui a pouco ele vai Ele vai pedir pro treinador assumir, né Assume aí que Que aqui eu não quero mais, velho Deu umas travadelas pra mim É Está em quanto? Travou 43 Tô travado no 43 Eu também tô Vou aguardar Só aguardar aí que Aguardar Hoje não tinha dado travadela nenhuma, velho E às vezes já é o último jogo também Rematch Rematch Hum Desculpa Ai, voltou, né Trava Foi 41 Vou clicar no live Aí, voltou Ó, cliquei no live Pra mim voltou agora Bimba no live Bimba no live Tá Bimba no live Toma Toma Aí, tapão Dois tapão Olha lá Olha lá Ele mostrando pra câmera É duro, né, velho Pô, e ainda na mão do mouse, né Porra Caramba Tinha aquele jogo que você dá um tapão na mão do outro, né Acho que ele jogava esse jogo, né Esse russo é louco, Livinho Esse russo é louco, velho Olha 1,32 1,31 1,33 1,32 1,31 1,30 1,32 1,32 Caramba 6 de teste já tá legal E o time da MC aí Tá bem demais Tá Tá muito bem Não, ontem eu tinha sentido uma parada lá na OJ Hoje eu tava, cara Eu tava crente que o time da MC não ia vacilar, velho Mas Vamos ver Aparentemente não é nem questão de vacilo, velho É mais mérito aí mesmo da OJ Ontem se bobear não era, a questão da nave tá ruim E sim da OJ tá boa mesmo Tem isso Olha aí, RADS Olha o cachorro do RADS, né Olha o RADS Cachorro do RADS Hoje tem Quando eu jogo o JWP eu pareço meio que o RADS também jogando JW, né Lembra muito, velho Até o seu jeito mais agressivo de jogar, tá ligado? Agora, ó Aí Não te lembrou? Sim, sim Aí, ó Comunicando ali o que é pra fazer O que não é pra fazer Nossa Aí você foi um Colou no cano, né Colou no cano Tch 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 t Cinco, Ence, seis, OJ, um minutinho. Já tinha, né? Caiu o Nelfrag. A Ence, ela consegue fazer aí uns oito, nove. Se conseguir fazer esses quatro rounds e terminar nove a seis, segue o baile aqui. Ainda existe um mundo para o Steam da Ence. Me isolaram, os dois da B. O Ditch já está só esperando a Flash para aparecer. Vem a Flash, ele ainda não aparece. Caiu os Pinks, escutaram já ele, estão indo buscar. Que isso, cara. Bom, Split. Isso, e já até foi guardar aí. Sete a cinco, velho. É, ó, ó o G aí. Caramba. Já foi. Aí ela. Caramba. Eles diminuíram a bala hoje, né? Da M4, na atualização. Diminuiu, ficou vinte, né? Vinte baletas. E mudaram a ciente também. Ah, velho, eu acho que ela vai continuar jogada, velho. Quem quer jogar com ela, vai jogar. Quem não quiser, não joga. Mas eu acho que, tipo, a rapaziada que já está, vou equipar já a M4 normal, acabou para silenciar. Acho que não acabou, não. Tá. Hum, mal sabe ele, né? Mal, ou sabe. E, e, e. Olha aí. Nossa, Madden. Era um dando para o outro ali, né? Um estava ali atrás. Exatamente. Meio invertido ali. Coverzinho ali, um dando para o outro. E aí, deu bom. Fico, devolve. 4x4, tem ainda dois lá no escuro. Eles, eles estão desconfiando, ó. Aí, aí, ó. Nossa, o Ditch já está doidão. Nossa, o Ditch já está doidão, velho. Caramba. Matou ainda um, Rads. Mano, isso daqui está um baile. Tá, o G está jogando bem esse Té. Caramba, velho. Está um baile isso daqui, velho. Porra. Caramba. Eu não lembro da Ancy jogando Vertigo também. Muito, assim. Eles são bons? Mano, eu não lembro muito, velho. Eu também. Eles picaram, né? É pique deles esse Vertigo. Picaram, picaram. E eu sei que eles jogam uma nuke, né? Uma miragem sempre. É, então. Essa Vertigo aí está meio estranha. Eu não sei, velho. É, C4 explodida. Garante a vitória no primeiro tempo. Já 8 para o time da OJ. 5 para o time da Ancy. E toma. Toma. Olha lá. E ele quer dar tapa, velho. Os caras já vai nele para tomar tapa, né? Pô, foi o técnico agora. Tomou um tapa. O jogador, o Flames, tomou um tapa. Aí o técnico estava vacilando. Tomou outro tapa, né? Caramba, velho. Só esperando. O time da OJ agora, né? Sabe que a situação da Ancy financeira não está das melhores. Colocou aí, né? Pressão nas pontas. Deixou ali o espaço para o time da Ancy avançar um pouco. E está ali, ó. Olhou. Está olhando o meio. Se avança. Está olhando fundo aí o Flames. Foram lá para o escuro. Agora estão voltando. Será que eles vão entrar nesse fundo aí? O Snap está avançadão. É aí, ó. Nossa, o Fico já chegou rasgando. Como estava avançado o Snap, eles já chegam na correria. Porque eles sabem que, né? Provavelmente, além de ser só ele, o restante estava longe. Caramba. Eita. Sem fofoca nenhuma, velho. É, já foi tudo, ó. Já entrou de vez, velho. Nossa, é totem para lá, totem para cá. E vem mais, ó. Olha lá. Três kills em três totens. Vai vir tapão, Liminha. Se prepara. Olha aí. Toma. 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 Caramba. Mano, ele já tinha dado um tapa. Aí ele deu no técnico. Aí ele olhou para o Flames e falou, quer tomar outro? Toma. Quer mais? Toma. E o Flames está gostando, né? Parece que está gostando, velho. Já deu um tapão, Liminha? Já, já. Já deu? Um tapa. Um tapinha. Um tapinha? Já deu um tapinha? Um tapinha. Aí. Tapão não, né? Tapão não cadê, não. Tapão é... Só um tapinha. Só um tapinha. Um minuto e vinte e oito. Tá aí, ó. Décimo quinto round. Cara, eu não sei nem o que falar aqui, velho. O time da OJ, velho. Amassou na bala, na tática, no tapa, em tudo, velho. O time da OJ. Cara, a Ence, irreconhecível. Cara, o time da OJ aqui, se for B.A., é o melhor time do mundo. A era OJ, se não quer. É, a era OJ, velho. O AM4 aqui ainda tá com vinte e cinco balas, porque no meio do campeonato... É, não vai mudar. Eles não trocam, velho. No meio do campeonato não dá pra trocar, né? Mas será que é pra semana que vem, será? Semana que vem, acho que já rola, velho. Semana que vem, os próximos campeonatos aí, que tiveram... Até eu acho que alguns campeonatos, aqueles campeonatos de final de semana e pá, Eu acho que já rola legal, velho. Já muda, né? Já muda. Olha lá. Isso, velho. Oi, Liminha, tinham mandado aqui... Depois você olha, mas tem o Ranch Simulator. Ranch Simulator? Ranch Simulator. Deixa eu ver aqui. Dá uma olhada nesse jogo aí. Cara, vai fazer um rancho, Liminha. Caramba, velho. Pô, legal, hein? É legal? É, pelas imagens aqui... É? Olha lá, você pode construir... É da hora, velho? Parece legal ter uns... Não, aí agora os caras tá... Esse é God, esse é God. Por que vocês não falaram antes, velho? Todas as análises muito positivas. Ah, é? Muito positivas. E é similar a qual jogo? Similar a Forza 5, Planet Zoo, The Hunter, Rust, DayZ, DayZ, The Easley, Squad, Insurgency, Sandstorm, Band Drive, State of Decay... Ué? Não é que a gente tava jogando? É. Ark e Terraria. É similar a muito jogo, cara. Muito jogo, tipo... É similar a um jogo de corrida, um jogo de matar zumbi, um jogo de... De o Planet Zoo, de fazer zoológico. Fazer zoológico. É uma mistura de tudo. É que eu via que tem carro no jogo também. Ah! Então, eu acho que eles pegam assim. Comprou, né? Caramba! Se tem carro, é Forza. Já é similar a Forza. Se tem animal, é similar ao Planet Zoo. Se tem briga, é Rust. Se tem arma, é similar a CS. Essas coisas, eu acho que eles pensam. Caramba! Ranch Simulator, velho. Não, eu tenho o Goat Simulator, mas... Vai lançar o 3 desse aí. O 3? O 3. Mas eu queria uma paradinha meio que pra construir mesmo, velho. 15 kills no Daxter, velho. E vai tapão. E vai tapão. E o homem tapar. Falaram que Minecraft é de construir, galho. Minecraft. Ah, mas você não zerou lá o Minecraft em 3 horas já? É que o problema do Minecraft é que ele... Não, ele tem os objetivos também. Pior que ele tem. Só que é meio... É meio... Meio largadão, pô. Você que tem que meio que... Fazer os seus objetivos. É meio... É tipo o City, sabe? City Skyline. É meio sem história, né? Eu acho que esse Ranch Simulator aí parece que vai agregar valor, viu, Liminha? Parece bom, parece bom. Parece bom, né? Parece bom, velho. Parece que vem aí pra agregar... Subnautica é legal? Mas Subnautica é solo, né? Subnautica é solo. Mas legal também. Já jogou? Não, mas eu... Eu sempre assisti. Hum... Na verdade, eu queria mesmo jogar um Green Hellzinho, né? Mas o garotinho, velho... Acho que a garganta... A garganta do garotinho foi pro Paul, Liminha. Eu acho que... É, então... Porra... Eu não sei, velho. O garotinho é que depois daquele dia lá, velho... É... Aí eu vi o velho Vamp e já hoje já foi também. Será que já... O velho Vamp, ele já não deu tempo de dormir e voltar? Talvez. Ele é velho, né, velho? Eu não sei, velho... Às vezes ele já dormiu e já voltou. Eu não sei quanto um velho precisa, velho. Hum... Aqui acabou. Aqui acabou. Aqui é 2x0 o Jay. Aqui é 2x0 o Jay seco. Seco? Seco. Pior, eu não lembro de ver essa Ence jogando Vertigo. Então. Isso que eu fiquei em choque agora. Porque esse aqui é pique da OG. Faz sentido a OG estar jogando bem em 2x2 aí. Agora essa Vertigo aí... Eu estou em choque. Caramba, os caras conseguiram achar 4x5 plant, né? Pô... E vai o pau. Que isso? Nossa, que isso? Nossa. Trocação de show match ali, né? É. Na game, viu? Eita, trocou? Que isso? É, os caras estão vindo juntinho, 2x2. É só ganhar tempo. Pelo tempo aí da C4. Mas tem kit, ó. Nossa. Ui! Ele largou. Nossa, era só... Ih! Não deu. Não deu. Eu não sei se ele continua. Será que ia alinhar? Nunca saberemos. Nunca saberemos, né? Mas entre sair e buscar uma kill e morrer depois, era melhor eu ter continuado, né? Eu acho que eu classificaria em existir um mundo, sabia? Existia. Dava pra ter ficado na loucura. Eu acho que existia. Tanto que depois, o cara da Insty foi pra rampa lá. Ele ficou escondidinho. Ele desistiu de ficar dando pulante lá. E tem jogo, né? Tem jogo. O time da Insty precisava fazer o pistol. Fez o pistol. E agora estamos aí num 10x6. Forçadaço do time da OJ. Flames, Spinks, Spinks, Maiden. Olha a Insty aí, forçado. Se conseguir esse round, é o 10x7. E aí vai ser mais um eco aí do time da OJ. Mas olha o Nelfrag. Consegue aqui o 3x3. Oia! Que isso? Caramba, o Dexter tá jogando demais, velho. O que aconteceu com esse Dexter, mano? Que isso? Olá. Ué, ele dropou? Ué! Olha que loucura! Que loucura! Que loucura! Não entendi nada! Caramba, velho! O Dexter tava de scout, ele largou, morreu. Do nada, o Nelfrag tá com o scout. Deu tempo. Deu. Caramba, velho! Que loucura! Olha isso! Esse aí foi... Nossa, mano... Nossa! Jocou pra USP! Nossa Senhora! Caramba, tadão! E tapa em você mesmo! Caramba, velho! Ele queria levantar e dar um tapa no Nelfreg, né? Acabou, aqui acabou. Aqui acabou. Meu amigo, meu amigo, desacabou. A B é da ENCE, C4 plantada, né? Que você vai guardar. Já ficou na meia vida. Ele já falou, guardou, guardou. É o troca-troca do apocão, inimigo. É. Tá aí, tá aí. Estamos aí. Caiu. É. O troca-troca do apocão. O Dexter, ele tá completando só, né? Ele ainda tá lá na sprint. Tá, tá completando. A gente tá, né? A era dos completes, né? A gente tá aí nessa era dos completes. Daqui a pouco vai ter um reservão fixo já. Todo time já. É. Um bom, né? É. E de novo o rolê aí do... Ó lá. Do fone, né? Provavelmente é o rolê do fone, velho. Esse cara, pra mim, parece que sempre é ele que é o cara do TI. Eu acho que só tem ele. Se dá algum problema é ele, né? Ah, se ele resolve, né? Não vai dar dois problemas ao mesmo tempo, né? E ele, tipo, ele falou... Mas, tipo, é sempre esse cara de barba, independente do campeonato. É sempre esse cara aí, parece. É. Técnico bom, né? É. Técnico de informática, né? É sempre a mesma skin, pô. Pô, essa é uma skin do técnico de informática, né? Então, porque eu juro que eu vi ele ali na PGL. Então, você conhece, né? Os bastidores você conhece. Eu juro que era esse cara que fazia os vetos da Pinaco e da PGL. Bastidor o Liminha tá conhecendo. É a mesma skin de todos os campos. Não, mas eu vi pelas imagens mesmo. Ah! Lá você não conheceu a galera pessoalmente? Os hard workers? Ah, sim. Então, era ele... É, então, lá no... Da... Da PGL, né? Já voltou, ó. Hard people. Hard people, hard workers. Vai voltando. Um ganha daqui, o outro entrega de lá, o outro entrega de lá, o outro ganha daqui. 11 OJ, 7 ENCE. Ainda tem jogo, mas parece que o mapa tá bem encaminhado pro time da OJ, velho. A ENCE, para pra pensar que ENCE ainda tem que fazer 9 rounds de TR, né? Bem complicado, velho. E o HADS ali é de Zig Zower, né? Olha, olha esse round, né? Tem 3 caras que tem arma zoada e eles tem pra 3 AK meio que no banco, né? 3 AK não, mas daria pra 2, né? É. Vai faltar não. Nossa! Ficou a balada ali o FICO. Nossa, entradinha, execução aí. Correria nesse Bomb B, botaram pressão, conseguiram as 2 kills. E guarda de novo. Vai guardar. É 11 a 8 e o caixa do time da ENCE vai aumentar. A ENCE é isso aí, né? Eles pegam um Bomb e entram e sabem entrar certinho na B, ó. De novo. É B até o final. É aquela explosão B, né? Né? É. Tá lá o time da ENCE querendo voltar, voltar a correr atrás. Eles sabiam, né, do FICO. É, o FICO tá manjado ali. O TR da ENCE é bonito de ver. Quando encaixa, é bonito, velho. Caramba, ficou da hora esse sacado. Não sei de quem que é, né? Os caras da Cloud9 ali, os adesivos e o... Ficou legal, né? A Xila ali. Tiro, o Nafane. Todo mundo escondidinho. Um ali no elevador. Um atrás das caixas do Bomb. Um minuto e seis. É o vigésimo round. Última MD3 do dia. No outro jogo que tá rolando, a gente tem... Lá no Apocão, a Outsiders ganhou o primeiro mapa. E agora contra a IHG, o novo time da Outsiders vai perdendo o Dust2 por 6x4. Tá jogando de TR. É só ganhar dois que já passa na conferência? É, é. Se ganhar mais um lá, o Showtime já vai pra Pro League? Vai pra Pro League, Pro League. Ah. Vou deixar o salve pra vocês aí. Que faliu, Tigrão. Não, eu fali, fali. Mas eu tô baqueado. Não tô com o mesmo problema que o Liminha teve. Eu acho que... Na garganta. Mas eu tô bem doente. Mas eu tô acompanhando o Show do Counter Strike aí, galera. Caralho, Tigrão. Que que aconteceu aí? Você aí tá com cara de ressaca. Não, mano. Eu tô gripado, velho. Baqueei pesado, pai. Que isso, Tigrão? Mano. Mano. Que que é isso, velho? Porra. Pior que eu nem consegui acompanhar o milagre de Showtime, velho. É, o milagre, velho. Milagre, velho. Milagre, velho. Hoje... Você perdeu o milagre de Showtime, velho. Minha garganta foi pro saco aí, bicho. Pior que não foi. Minha garganta tá 100% ali, mano. Outras coisas foram pro saco, velho. Você nem conseguiu acompanhar, tipo, nem daquele jeitão. Mano, você tá entendendo? Eu tava delirando, velho. Dá um doidão pro tal. Tem um chazinho, né? Aquele chá lá. Olha. Eu já volto aí. Deixou. Caramba, Tigrão. Olha, tá uma epidemia, né? É, gente. Tem garganta indo pro saco. Vai, pô. O meu demorou uns três dias pra ficar bem. É? É, fiquei só na... Só na caminha. Tigrão tá semi-morto, velho. Rates. Pra tomar o chá de lambeminha. Chá do quê? Lambeminha. Lambeminha? É uma planta? É ser nova, velho. Caramba. É muda? É muda ou é planta isso daí? Eu não sei. É ser nova aí. Eu não sabia do que chá de lambeminha. Lambeminha, cara. Caramba. Nossa. Aí tomou a perfeitola. 4x4. Maiden de Zig Zower. Snap. Sphinx estão de AK. Radz. O cachorro do Radz aí de AW. Tem dois pro bombe D. Tem dois pro bombe A. Do time da... Da UJ, ó. Vai vir a flecha. Aleluia. Nossa, né? O Freg, ele construiu aqui. Morreu do escuro. É. Nossa, agora eles estão na dúvida, né? Vamos guardar, cipar. Ou vai vazar. Vazou. Ai. X1. E ainda achou, hein? Conseguiu. Era o X1 ali. Cara, esse 1x2 aí... Dá. Ele... Ele é um pouco TR. Sabia esse 1x2 aí? Ih, pegou a W. Nossa, aí ele já acabou com o bonde dele, ó. Foi, velho. Apareceu. Sério mesmo, velho. Pra quem tá chegando agora não é minha live, não. Jogando o X2. Caramba, velho. É o Snap aí mesmo. Mano, ele... Ele... Cara, mas sabe o que é legal? É o cara jogar o X1, o X2 desse jeito e ele morrer desse jeito aí. Não pode ser ele jogar desse jeito e ganhar, tá ligado, Liminha? Né? Não é? Sim. Para pra pensar. Pô, eu fico... Eu fico até feliz, velho. De ver ele ter... Pô, o cara... No mínimo. No mínimo esse cara tem que morrer assim, de lado. E tirar essas paradas da Blast e tudo e... Dava pra confundir com minha tela isso aí. Pô. Porururu. Porururu. Essa música do Pause dá meio que uma sensação de tensão. Que... Que tá acontecendo algo. Olha lá. É. Não é? Turururu. 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 Que que tá acontecendo? Não parece que tá acontecendo alguma coisa? Sim. Tudo aí. Parabéns ao inventor da trilha sonora, né? Antigamente o cinema era mudo. Verdade, velho. Verdade. Que inventão gênio. A trilha sonora aí. Beethoven. Será que inventou? Tá aqui no chat? Deve ter sido Beethoven. É, né? Turururu. 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 Oi. Boa. Boa, ui. Boa. e aival. jump 이런. Pode tonô. Vamos lá. O outro é Vogel. Esse Wind Man. Caraca. Nossa. Que isso? Daxter. E toma, tapão. Caramba, mas ele termina jogado, ele já vem pro tapão, né? Ele já vem. Ele já vem, ele já... Ele joga, tem o jogador pelo prato de comida e tem pelo tapão. Ele vai lá, ele pega aqui e já sai marretando, né? É jogar pelo tapão. Caramba. Olha. Porra. Ele já vem pimba, velho. Olha lá. É. Bem complicado. Pause agora, né? Utilizado pela Encio Última. Muita pausada, ó. Comunicação aí. Eles deram uma segurada. É. Tava rolando mais uma comunicação. Agora tá bem difícil rolar. Podiam liberar pra gente essas comunicações. A gente não entende nada mesmo. É. É. Rádio. 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 Caraca. É 13 a 9, né? Tá bem tranquilo ainda Tem que fazer Mais pelo menos 6 pontos pra levar pra prorrogação A Ence e a OJ Só precisa fazer aí 3 pontos pra fechar O mapa Nossa Maiden Tá começando a existir O mundo da Ence, Limas É esse round Dexter consegue aqui O Dicha devolve Segura a Inexa Caiu e aí fica um 3x1 Já é Olha aí Se olhou mamou, Liminha Se olhou mamou Caraca Nossa Tá quanto tempo aí? 51, 50, 49 Tá certinho 10 a 10 e agora tem jogo É só o Dexter Sim De M4, né? O frag de famas 24º round E o City Skyline Nunca mais Pô, minha cidade foi pro saco Caramba Mas tá tudo seu Indo pro saco Nossa, Dexter Caramba Caramba A Ence A Ence vai chegar aqui, hein A Ence vai chegar Vai chegar Vai chegar A Ence, meu amigo Pô, esse time da Ence aí é duro, cara A Ence já chegou, né? Pai, já chegou É, ficou sem nada ali, LG Tudo ferrado Ficou com a famazinha Nada mais Porque, ó Agora é 13 e 11 Aí o próximo round É eco da OJ Aí é 13 e 12 Tá por um armado de empatar É É dois eco isso 3B, ó Let's go B Ih, vazou Vazou E é B que vai ser, ó Tomou o HS Mas levou aqui Mais um HS E aí temos E aí temos Meu Deus Só que tem outro lá do TR Ó lá Vai, vai lutear Vai Olha Nossa, e agora chegou o cara Do por trás Do por trás Do de trás, ó Oh, louco Devolou Nossa, ainda deu o HS E vai tentar guardar a W Não guardou Ó lá Ele já esperando Pra dar o tapa, ó Quando perde Não tem tapa, não Foi com o Dagster Que falou Da que eu falei Da Spirit Aquele dia foi, né Foi Sem tapa Sem vitória Meus amigos 26º round O que parecia um jogo Que ia ser tranquilo Pra EG Pra EG Pra ENCE Virou um jogo Que parecia ser tranquilo Pra OJ Que agora Parecia um jogo Que vai ser equilibrado mesmo Saudades EG, né Quanto da EG joga Ali minha Caramba Tô contando os dias Eu tô contando as horas Pra assistir um jogo da EG Mas agora Tá melhor Tem 3 EG Então é mais EG Pra perder, né É E pra ganhar Uhum Ontem você ainda Jogou com a funda? Joguei Pô, de novo Quando eu chego Na boca A funda Faz de propósito Chega na boca Pra o pai Ele escolhe uma lobby zoada Ah Ele, cara É o pior escolhedor De lobby, velho Caramba Na HLTV A EG As duas EG Academy Tão na frente da EG Sim Caramba A EG Ela é a pior EG Das EGs Que absurdo Olha o Dexter Nossa Eu tô com soninho, velho Esse horário aqui Tá diferenciado, velho Muito cedo, né Um Seis Mapocão Diz que amanhã Não tem as seis É, amanhã não tem Graças a Deus, velho Esse horário das seis aí Passou E o time da Ence Achou o plant Achou as kills E achou o round 13x13 Tudo igual Pra quem duvidou Olha o time da Ence Empataram Os caras Conseguiram empatar, velho Que loucura Nenhum time Conseguiu defender Fazer aquela fechada, né Das duas e dois Não De CT Olha O que é isso, velho O jogo tá bom, velho Um beijo pra ponta grossa No Paraná Olha aí Que beleza Já foi pra ponta grossa? Já Gostou? Uhum Chegou lá Nossa Olha o Flames Nossa C4 é do Flames A C4 Não adianta ganhar o Bomb não, Spinks Você vai ganhar o Bomb Caramba Mas os seus dois companheiros aí tem uma missão, velho E ó Cara, não equipa a 5-7 Vai, joga de CZ A 5-7 pode colocar no pacote do porquê que o CT também tá bom, pô Porra Tá melhor que a TEC-9 Mano, vamos lá ali minha O CT Os caras falam que é M4 Olha a 5-7 Os caras falam que o problema é M4 roubada Aí quando você consegue ganhar os rounds e quebrar o CT Ele ou vem de 5-7 E ganha o round Ou te dá um puta preju Ou ele vem de MP Foda-se e te ganha o round, tá ligado? Ó É, olha lá 4 kills de 5-7, ó Ó, uma Duas Três Olha lá 4, ah, não mostrou a última ali de 5-7 Cara, é o combo É o combo O problema não é M4 silenciada O problema é o combo M4 silenciada Drop de granada MP Foda-se 5-7 E tem mais coisa aí Tem A gente não sabe porque também É Já é demais, né? Não vira live da informação É, né? Aí é muito Olha o Hades Nossa, 2x2 passou Ah, C4 Tá na mão dele Maiden Plantando pro fundo E o companheiro dele Indo pra varanda Os dois fizeram isso Plantaram pro fundo E foram pra varanda Planto pro fundo E vou pra varanda É uma loucura Aí, ó Merece 15x13 Tudo bem que eu tenho o X O X-Ray e tal Mas, pô Sim Nada a ver isso aí, né? Ah Isso aí dá pra varanda Com todo respeito Se a bomba tivesse plantada Pra varanda ainda Mas também não ia mudar nada, né? É, gente 15x13 A Ensi está a um ponto De ripar o primeiro mapa, velho Caramba E brigou legal de TR, né? Porque o problema da Ensi Foi muito primeiro tempo Newfrag Newfrag Mas olha aí a devolução Cara, ontem quem apostou Na OJ Era 20% Ele, minha Já ficou rico Será que quem apostou Hoje Hoje a OJ É 34% Ficar rico de novo Será que teve gente Que deu 2 ao in? Hoje foi quanto porcento? 30 e pouco, velho Caramba É a nova sensação A OJ Caralho Botaram Botaram o jogo Nossa Vai fechar? Olha, eu fico Nossa Se é pro bem da OJ Digo que fico, né? Dicha Ou não Nossa, ele vai direto Não vai 16 a 13 A OJ Está a uma vitória Em mapa, né? A um mapa De estar na semifinal Top 4, velho Um resultado Fazia muito tempo Que a OJ Não trazia, velho Não conseguia Os caras botaram o jogo Da Hammer E E Eternal Fire Sabadão 7 e meia da manhã Ele minha Eita É brincadeira, né, velho Caramba Por que fazes isso, né, velho Por que, velho É brincadeira Muito cedo Tá louco Cara